Fala galera do YouTube, estou de volta com mais um vídeo para vocês aqui na minha loja, onde vocês já sabem que faz esse ruído de carros passando e tem uma igreja evangélica logo aqui do lado também vocês vão ouvir também o culto aqui, o pessoal falando mas vou fazer esse vídeo aqui falando sobre esse notebook Lenovo Ideapad 310 modelo 80UG vou mostrar como é que faz a mudança do boot e do setup para fazer a formatação esse aparelho já foi feito a formatação, ele já está aí na tela do Windows 64 bits é o Windows 10 mas eu vou mostrar aqui a vocês como é que faz a mudança no boot e do setup ok? eu vou reiniciar a máquina aqui para entrar na parte do setup e mostrar a vocês como é que faz e o notebook realmente está com duas manchas aqui na tela é o notebook que o cliente trouxe para eu formatar eu vou usar ele aqui como exemplo para vocês como é que faz quem tiver um notebook desse mesmo modelo aí, dessa mesma marca galera, vou tentar encurtar o vídeo o máximo que eu puder eu estou aqui já na tela do setup desse notebook Lenovo Ideapad 310 modelo 80UG para você chegar até esse ponto que eu estou aqui, você vai reinicializar sua máquina e quando ela se reinicializar, quando ela apagar a tela, a tela ficar preta você vai clicar em F2 continuamente, ficar clicando F2 o tempo todo até que entre nessa tela aí do setup, ok? já estou aqui na parte de informação do notebook e vou com as setas direcionais do teclado eu vou clicar para o lado, com a seta direcional para o lado e vou até a parte de Security chegando aqui em Security, eu vou descer até a parte onde tem aqui ó Intel Platform Trust Technology vou descer aqui com a seta direcional vou dar um Enter depois de dar esse Enter você vai com a seta direcional descer até a parte de Disable e vai dar um Enter novamente prontinho observe que aqui ó Intel Platform Trust Technology mudou para Disable então foi desabilitado a parte de segurança aqui da parte da BIOS então eu vou dar uma setinha para o lado pois aqui eu estou em Security e eu quero dar um boot para que eu possa fazer a formatação e instalar o programa então eu vou dar uma seta para o lado e observe que está aqui ó boot mod UEFI eu vou modificar esse boot aqui e vou colocar vou dar um Enter observe, eu vou dar um Enter vai aparecer aqui dois tipos de formas de fazer a mudança do boot então eu vou colocar Legacy Support que quando eu coloco em Legacy Support tanto eu posso fazer a formatação instalando o Windows 10 como o Windows 7 ou o 8.1 a depender do que você quiser mas modificando aqui ó colocando Legacy eu tenho um suporte para poder fazer a modificação para qualquer Windows que eu quiser de 64 bits, 32 bits entendeu? então vou descer aqui também ó até essa parte aqui ó EFI onde tem aqui o Windows Boot Manager que seria no caso o HD e onde está o meu pendrive que já está espetado no notebook para fazer isso você já tem que deixar o pendrive o pendrive bootável espetado já no notebook eu esqueci de falar isso aí no início do vídeo mas o pendrive já tem que estar no aparelho ok? não se coloca depois se coloca antes antes de você dar o F2 e você entrar aqui no setup o pendrive já tem que estar no aparelho então a gente vai descer até aqui onde tem USB de base Hortec disque 8 GB que é o meu pendrive vou usar a seta direcional vou chegar até aqui e aí logo abaixo a câmera não está mostrando mas logo abaixo eu tenho aqui uma opção aqui de F5 e F6 F6 faz subir então eu vou clicar no F6 e a opção FUSB de base e o meu pendrive vai ficar em primeiro lugar aqui no boot logo após eu vou descer até onde tem aqui Legacy já fiz a mudança aqui em cima então vou fazer a mudança aqui embaixo onde tem Legacy vou descer até aqui onde tem USB HDD Hortec e vou apertar o F6 novamente ele vai subir e vai ficar como o primeiro também ok? tem que ficar dessa forma a configuração tem que ficar dessa forma aqui para dar certo e você conseguir fazer lá com que ele dê o boot ah, esquecendo já esquecendo aqui vou mostrar aqui está vendo aqui boot priority está o F5 você vai subir aqui e vai colocar vai dar um enter e vai colocar Legacy também vai modificar aqui para Legacy ok? observe feito todas essas mudanças aí pessoal vocês aí vão aqui mudar de boot para Exit e vão salvar salvar e sair Exit Saving Sages vai dar um enter ele vai perguntar se você quer confirmar um yes e aí ele vai agora fazer o aparelho está fazendo o carregamento pronto apareceu aí a parte do Windows para fazer a formatação e a instalação do programa ok? é dessa forma aí que vocês devem fazer para conseguir nesse aparelho aqui o Lenovo IdeaPad 310 modelo 80UG espero ter ajudado a todos com esse vídeo com muito ruído aqui infelizmente eu fico aqui do lado de uma igreja e de frente de rua ok pessoal? então teve muitos ruídos por causa disso espero ter ajudado a todos e valeu!